Eu já estava há muito tempo namorando o PLR, desde a onda lá que o Thiago Fisch fez o lançamento dele e tal, eu comprei o post dele, só que eu ficava enrolando, 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 não fazia nada. E aí eu fui lá e falei, vou fazer, vamos embora. Só que agora, nesse lançamento, eu tinha montado uma equipe, então estava eu, o videomaker, o gestor e o designer e o cara que fazia o suporte e que também aquecia os perfis, as duas coisas ao mesmo tempo. Então meio que foi tudo que eu precisava, porque eu vi que era muito mais fácil chegar onde eu queria com pessoas do meu lado. Então eu fiz diferente, ao invés de escalar para contratar, eu contratei para escalar. Tanto que essas mesmas pessoas, praticamente todas, estão comigo até hoje. E aí isso foi em novembro, final de novembro, aí veio dezembro, aí logo em dezembro depois eu falei, mano, vou lançar um curso meu no Perfeito. E aí deu bom, primeiro mês já faturou 100k e eu falei, cara, o que é isso? Em dois meses eu fiz mais do que eu faria muito tempo de drop. Era de drop mesmo, como fazer 5 mil por drop, era VSL Zone e tal, 297. E aí vendeu bem, só que aí eu conheci dois caras, um deles inclusive eu acho que já foi do Mastermind, dos meus melhores amigos, o Samuel, tá ligado? Qual? Ah, Boa Aventura lá. É, novinho também, 16 anos o bicho. É, 17, sei lá. Mas enfim, e aí cara, a gente se conheceu no Instagram e tal, e um dia ele foi no escritório, olha que doideira. Como eu tinha ganhado uma grana, eu falei, mano, vou viajar no ano novo. Meu primeiro ano novo com dinheiro de fato, meu primeiro ano novo tal, mandando bem, vou para Búzios. Aí eu fechar uma casa, uma mansão pica e tal, aí nisso eu conheci esse cara, o Samuel. E ele foi lá no meu escritório no dia 26 de dezembro, logo depois do Natal. Ele falou, mano, não viaja, se fosse você ficava trabalhando, porque janeiro é o melhor mês de vendas. Deixei de viajar, abri mão, passei o Réveillon em casa com minha família, tá ligado? Até vou chorar muito no próximo ano novo, porque eu mandei um áudio para o André do futuro, e aí acabou que janeiro não foi o melhor mês de vendas. Mas janeiro eu faturei ali uns cento e poucos mil, com PLR mesmo. Porque ele falou assim, mano, legal, você está mandando bem, vendeu um posto com a sua imagem, mas e se você vender um que não tem sua imagem? Aí eu, como? Ah, PLR. Ah, mas esse negócio de emagrecimento? Não, tem umas coisas que dão muito mais certo. Esse nicho, esse aqui, esse aqui. Aí ele me ensinou, me deu algumas dicas, basicamente, a gente trocou muito conhecimento também. E aí, fui para cima. Aí em fevereiro eu faturei 30, 40 mil, desceu bastante. E aí, cara, máximo aconteceu um negócio inacreditável. Eu faturei 700k, do nada. Não foi do nada, mas do nada. É, eu estava faturando ali, eu estava lucrando, vamos falar de lucro líquido. Nesse mês eu acho que eu lucrei 400 mil, 370 mil, na verdade. Tirando os custos fixos e tal, 370 mil redondo. E, cara, porra, sinistro, né? Porra, para quem estava fazendo nem 30, nem 50, no máximo 100, fazer 370, porra, muita grana. E o melhor de tudo é que eu não estava me esforçando tanto. Eu tive o trabalho só para criar o produto, só para poder fazer a VSL, só para poder criar os anúncios, só para poder falar para a minha equipe, adaptar a minha equipe para um modelo de negócio. E aí, do nada. Eu estava lucrando, então, 3, 4 mil por dia, que já estava muito bom. E aí, do nada, um dia, não sei o que o gestor fez, que mágica que ele fez, que a gente começou a lucrar 10, 12, 15. Aí, o que acontece? Quando você começa a ganhar mais dinheiro do que você está acostumado e no perpétuo, você começa a fazer as contas. Se eu ganhar 10 mil por dia, em um ano eu vou lucrar 3.650.000. Aí, se eu lucrar 20, em um ano eu vou lucrar 7 milhões. Se eu lucrar 40, em um ano eu tenho 14 milhões e eu aposento. Então, assim, já comecei a fazer aquelas projeções malucas, mas sempre com muito pé no chão. E aí, cara, eu falei, beleza, estou faturando 700 mil por mês com um produto só. Qual que é o próximo passo? Trazer outro produto parecido com esse. Pimba, faturamos um milhão em abril, um milhão e cem. E aí, foi o primeiro mês que eu bati o meu 7 em 30. E aí, foi quando, cara, eu falei, é, eu cheguei lá. Pô, era muito foda, porque eu não estava acostumado com aquilo. Então, sei lá, todas as sensações, mano. Acordar e ver que enquanto eu dormia eu faturei 30 mil. Sei lá, estar jantando com meus pais e enquanto eu cheguei na mesa, eu estava em 40 mil de vendas e quando eu saí também 70. 70 ainda não, naquela época eu estava fazendo uns 40 mil no máximo. Mas enfim, você entendeu. E aí, mano, porra, deu certo, tá ligado? E aí, em abril, eu já estava trabalhando bastante. E em maio foi o mês que eu achei mais foda, porque eu comecei a viajar. Eu fiquei uns 15 dias em balneário. Aí teve o seu evento lá também, que eu fiquei mais no network ali, mas trabalhando mesmo eu não estava. Meu único trabalho era checar as planilhas de tráfego e dar ideia de anúncio e subir novos produtos. Então, tipo assim, porra, foi o mês mais foda, porque foi o mês que eu mais fatuei e que eu menos trabalhei. Eu estava contando, Brasão, eu trabalhei exatamente 10 horas no mês de maio, você acredita? Que isso. Tá ligado? E foi o mês que a gente mais lucrou, fiz mais de 7 mil pau de lucro. Ou seja, você está trabalhando na sua empresa, você percebeu, né? Por quê? Quando você menos trabalhou, mais deu certo. Mas olha, cara, tipo, óbvio que não é algo que você vai fazer assim, você vai ganhar muito dinheiro sem trabalhar. Para você ganhar muito dinheiro, olha o insight, para você ganhar muito dinheiro sem trabalhar, você precisa trabalhar sem ganhar muito dinheiro, entendeu? Então, quando você está começando, você trabalha muito e ganha pouco. Aí quando você vai entendendo que umas coisas funcionam, você trabalha pouco e ganha muito. Aí inverte, entendeu? E aí, enfim, depois eu tomei uns bloqueios, mas voltei e estou voltando mais forte do que eu estava. E breve a gente bate 2, 3 milhões por mês, 5 milhões, 10 milhões e o céu é o limite, porque eu entendi a fórmula, entendeu? E agora é só botar mais energia nela e fazer ela na máquina, que eu chamo de máquina de imprimir dinheiro, e fazer ela girar mais forte, entendeu? Acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.